Chama, vai! Chama! Eita! No violão, o velho! Eu queria me esconder num dia desse Num cantinho dos seus olhos só prazer Uma lágrima rolando no seu rosto Pra morar o seu sorriso ao me ver Eu queria revirar seu pensamento Pra fazer seu corpo desejar o meu Ser a força do amor que te deixa louca Pra te ouvir pedir que eu seja sempre seu Quero ser o vento forte em teus cabelos A saudade apertando o coração Quero ser o pensamento mais ardente Em tua boca, o retoque do batom Se for noite de calor eu faço chuva Vamos olhar o teu corpo quente só pra mim Nessa hora te ilumino de estrelas Viro flores e perfume em seu jardim Quero ser o arrepio do seu corpo todo A mordida da maçã que nossa esquece o gosto E beijo que te deixa tonta e que molha a boca Quero ser aquela coisa que te deixa louca Quero ser o vento forte, teus cabelos, a saudade apertando o coração Quero ser o pensamento mais ardente, em sua boca o retoque do batom Se for noite de calor eu faço chuva, pra molhar o teu corpo quente só pra mim Nessa hora te ilumino de estrelas e perfume em seu jardim Quero ser o marrompinho do teu corpo todo Amor te dá na maçã e não se esquece o gosto E beijo que te deixa tonta e que molha a boca Quero ser aquela coisa que te deixa louca Foi um sonho de verão numa praia Quatro semanas de amor em noite de luar Sobre a luz das estrelas Eu e você, o seu nome eu escrevi na areia A onda do marrompinho do meu coração Te amo, vai Te amo, não esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você Não ficar ainda sozinha E quando o inverno chegar Vai só nascer Vai ser tão lindo Vai Eu e você Vai Alô Dinho no Cegladas Oi Nome dele Alô Dinho O pegador de Mossoró Pega todo mundo Te amo Me esquece O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Não quero dizer adeus Sem você Eu vou ficar Tão sozinha E quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Eu e você Eu e você